Olá pessoal, hoje eu tô vindo aqui mostrar a vocês a minha plaquinha de 100 mil inscritos. A gente já tá aí quase na casa dos 200 mil, graças a Deus, mas a plaquinha chegou há pouco tempo E aí, como prometido, eu tô vindo aqui mostrar pra vocês essa placa super linda Eu fiquei muito feliz de ter recebido Eu queria mostrar logo essa plaquinha pra vocês porque eu realmente fiquei muito feliz Ela vai ficar aqui pra eu lembrar sempre de quão especial tem sido essa caminhada Então pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado da minha plaquinha porque eu amei Novamente, muito obrigada a todos vocês que me acompanham Um grande abraço e até a próxima aula Visite nossa loja virtual e nosso blog, links na descrição do vídeo Assista também os nossos vídeos sugeridos Inscreva-se em nosso canal e compartilhe JNY Crochê, feito com carinho, criado pra você